Abre aspas, acho que saí em coma para o hospital e sei que quando acordei em casa disse, quero marisco. Lembro-me de tudo, é x a t a m e n t e fecha aspas, diz, relembrando que acabou por beber demais pois naquela noite não tinha par. Do álcool passou-se para a droga e é aí que Toi revela como são as suas consoadas. Leia ainda, Toi comete crime grave ou não? Nós explicamos. Abre aspas, na minha noite de Natal, tenho sempre um saquinho de marijuana em casa. E na minha noite de Natal toda a gente fuma. Juro pela s a u agudo d e fecha aspas, começa por contar, para espanto de unas. Abre aspas, é para desmistificar aquela estupidez das pessoas acharem que erva é uma droga. Acho que o álcool é muito mais perigoso do que a erva. Eu não fumo. Fumei muitos anos, mas deixei de fumar. Mas fumo na noite de Natal, fumamos todos. Peguei num narguilé, cachimbo de água, que me ofereceram, pus a sissa, coloquei a erva toda em cima e até a avó Inês com 89 anos, FUMOU, fecha aspas, disse, referindo-se à avó da mulher, Daniela. Toi relembra que o seu conceito de família é liberdade e partilha. Fotos, empalha e reprodução Instagram.